Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma gelatina recheada. É muito fácil de fazer, fica super bonita e ótima pra você estar aí fazendo de sobremesa pro final de semana ou pra uma ocasião especial, que ela fica super bonita pra servir à mesa. Então se vocês quiserem aprender como fazer essa gelatina recheada, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, pra nossa gelatina recheada a gente vai precisar de dois envelopes de gelatina em color, sem sabor. Dois pacotinhos, eu usei essa daqui, vocês hidratam ela conforme a embalagem e depois derretem um pouquinho no micro-ondas, ela vai ficar assim, quase líquida. 200ml de leite, uma caixinha de creme de leite e um leite condensado, a marca preferência de vocês. Essa vai ser a primeira etapa, que vai ser o creme branco. A segunda etapa a gente vai precisar de duas gelatinas, eu tô usando sabor morango, vocês podem usar o sabor que vocês quiserem. E 200ml de água pra ferver, pra dissolver a gelatina de morango e 300ml de água fria pra depois misturar. Mas essa vai ser a segunda etapa e eu vou mostrar pra vocês depois. Com esses quatro ingredientes, a gente vai bater no liquidificador, todos eles, eu vou colocar aqui o leite, o creme de leite, o leite condensado, a gelatina já dissolvida, e vocês fazem conforme a embalagem, tá bem explicando certinho. Mas é só hidratar ela com um pouquinho de água, depois de hidratada colocando no micro-ondas por uns 10 segundos, mais ou menos, que ela já hidrata. Agora é só bater. Vou colocar a tampa aqui. Então, gente, já bati por alguns minutos, até misturar bem. Agora eu vou adicionar numa forma. A forma que vocês usam, a que vocês tiverem aí na casa de vocês, eu vou usar uma forma de pudim mesmo, normal. Se você tiver aquelas com desenho, fica super bonito também, porque vai desenformar. Mas não esquece de passar óleo, não tá a forma, ela tá até brilhando. Com óleo, porque senão vocês não vão conseguir desenformar, tá, essa gelatina. Aí é só adicionar toda a massa aqui dentro. E agora levar pra geladeira, mais ou menos uma hora, uma hora e meia, vai depender da sua geladeira, até ela endurecer. Depois é só desgrudar ela e adicionar a outra gelatina, que a gente vai fazer daqui a pouco, a segunda etapa. A primeira etapa é essa. Agora eu vou levar pra geladeira, a hora que tiver durinho, tiver no ponto, eu mostro pra vocês e faço a segunda etapa. Agora, gente, eu vou fazer a segunda etapa da nossa gelatina recheada. Aqui tem 200ml de água quente, tá até saindo um pouquinho de fumaça ainda. E eu vou adicionar duas gelatinas em pó, com sabor. Essa aqui é no sabor morango. Vocês adicionem o sabor que vocês quiserem, tá? Agora eu vou dissolver essa gelatina aqui na água quente. Mexendo bem, pra dissolver tudo. Essa eu tô usando, como eu já falei, no sabor morango, né? Que eu acho que fica muito gostosa, mas vocês podem usar outros sabores, uva, limão, framboesa, tutti-frutti, enfim. Sabores que vocês mais gostarem de usar. Mexa bem, pra dissolver toda a gelatina. Pronto, minha gelatina já dissolveu totalmente. Vou adicionar agora 300ml de água fria aqui nessa gelatina. Porque são dois pacotinhos de gelatina, tá? Aí vocês podem estar aumentando a receita ou diminuindo aí a critério de vocês, tá? Pronto, misturei bem. Agora eu vou pegar a nossa gelatina, a nossa primeira receita, a nossa primeira base, que tava na geladeira. Ela já firmou. E eu desgrudei ela. Fui mexendo assim, se precisar o auxílio de uma faquinha, até ela desgrudar totalmente, tá? Eu já fiz isso. Desgrudei. Ó, a gelatina tá desgrudada já da forma, tá? A gente tem que desgrudar, porque senão não dá certo. Senão não fica em volta certinho. Então, ela tá bem descolada já. Eu mexi bastante nela pra descolar. Aí agora é só colocar a nossa gelatina que a gente fez agora. Vou despejar aqui. Deixar a gelatina entrar na nossa... Fazer com que ela entre aqui por baixo. Olha, gente, a gelatina que eu acabei de adicionar já entrou, ó. Ela fica meio boiano. Ela tem que ficar assim, senão ela não dá certo. A hora que eu mexo, ela mexe também, ó. Ela tá meio boiano. Vou adicionando um restinho da gelatina. Até cobrir totalmente a nossa gelatina. Agora eu vou levar pra geladeira, pra ela firmar. Ó, vai dizer que tá cheinho de gelatina. Aí depois eu vou desenformar ela. Então, essa parte aqui, se não ficar com muita gelatina em cima, depois ela vai ficar, tá, gente? Depois eu mostro pra vocês como ficou. Deixar agora na geladeira, até a gelatina endurecer totalmente. Bom, gente, nossa gelatina já deu o ponto. Já virei aqui no prato. Eu vou tirar, dar umas batidinhas pra ela dividir totalmente. Vamos tirar. E assim ficou a nossa gelatina. Recheada. Então, gente, a receita foi essa. Gelatina recheada. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e venha fazer parte do meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau.